Neste shopping de Goiânia, a desinfecção foi feita durante a madrugada. O produto usado é a base de quartenário de amônia, que é um poderoso desinfectante. Para reabrir, muita coisa teve que mudar. Os cuidados já começam na entrada. A temperatura dos funcionários é medida de forma rápida, por um termômetro infravermelho. E vai ser assim também com os visitantes. Nós implementamos uma iniciativa com mais de 40 frentes para garantir essa segurança. Todas essas iniciativas é para que nessa retomada nós tenhamos segurança e possamos estar juntos novamente neste novo normal. A ideia é manter o distanciamento social. E isso deve ser respeitado até nas escadas rolantes. Para isso foi feita aqui a marcação em cada degrau que a pessoa pode pisar para subir. E se a pessoa tiver tocado o corrimão, lugar em que outros possivelmente também vão colocar a mão, logo na saída aqui da escada rolante tem um dispenser com o álcool em gel. E o ideal é que higienize as mãos antes de seguir o passeio. E lá dentro tem álcool em gel por todos os lados. Pias foram instaladas na praça de alimentação. E tem menos da metade de mesas que tinham anteriormente. Agora estão assim. Apenas duas pessoas podem sentar juntas. Outros ambientes de uso coletivo também estão diferentes. As poltronas individuais ganharam o lugar dos sofás. Nossa grande ordem agora será na execução. Execução de todas as medidas para que a gente tenha o mínimo de problema possível e consequentemente uma segurança nessa retomada da economia. É isso que nós esperamos entre os nossos associados. É isso que nós esperamos perante a população e os consumidores em geral. Há cinco meses atrás, quem é que pensava que poderia acontecer uma situação desta? O comércio fica tanto tempo parado, né? E para se erguer e tentar, nós temos um desafio muito grande, que é justamente reerguer novamente e fazer com que as coisas voltem tudo à normal. A região da 44 também passou por sanitização nas ruas. E nas lojas, a semana começa com limpeza, para finalmente receber o cliente. Dentro das galerias e shoppings, os dias fechados serviram apenas para os últimos ajustes. Há pelo menos um mês, eles estão preparados para abrir. Todas as medidas de segurança exigidas pela vigilância sanitária já foram tomadas. Mesmo assim, nos últimos quatro meses, a região chegou a funcionar por apenas um dia. Isso porque saiu o decreto do governo estadual determinando o fechamento por 14 dias. E de novo, tudo parou. O período foi mais do que suficiente para a Michele renovar o estoque e até lançar as novidades da moda. Tem que vir cliente. A gente está todo mundo preparado, semana passada fabricando, essa semana fabricando e estamos aqui só esperando agora. Teve lojista que aproveitou para mudar e reformar a loja. A gente gastou um pouco, sim. Mudamos um pouco a cara da loja, demos uma renovada na loja. Mudamos mais ainda os nossos produtos para trazer produtos com mais qualidade ainda, porque a gente está vendo que o consumidor cada dia mais está mais exigente, querendo mais um produto de qualidade. Então a gente está apostando muito nisso. Na Avenida 24 de Outubro, em Campinas, foi dia de faxina, nas lojas e restaurantes. A expectativa era boa, até entre os clientes da região. Todo mundo precisa de trabalhar, né? Todo mundo precisa de dinheiro e todo mundo tem filho, né? Todo mundo tem seus objetivos para fazer, né? Eu gosto de comprar e vai ser bom. Não é só para mim, é para todo mundo, né? Para todo mundo, porque deu relito, a doida é.